Aê piranha, esse é o chande dos fogos, moleque dá mais pedido que acendo, aí fala Esse é o canal Só Bailão Esse é o canal Só Bailão Tá com vontade, vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar Sei que tu gosta dos men, a sua voz que te entrega de jeito e te satisfaz Da bunda bala ou se tu joga pra trás, o catupo da frente e você pede mais Vai cavalgando, vai cavalgando, logo em segundo já vou te botar Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando Vai cavalgando, vai cavalgando, toca de que eu já vou te botar Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando Vai cavalgando, toca de que eu já vou te botar Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Eu sei que tô é o fio e eu gosto de te botar Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou te empurrar com vontade Sei que tu gosta dos menos, se você faz o fio e eu te satisfaz A bunda bala ou se tu joga pra trás, o catupo da frente você faz demais Vai cavalgando, vai cavalgando, toca de que eu já vou te botar Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando Vai cavalgando, vai cavalgando, toca de que eu já vou te botar Vai cavalgando, então vai cavalgando, se você faz o fio e eu tô gostando I need your luck